Olá meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para este domingo, dia 26 de junho, com rodadas do Campeonato Brasileiro Série A e Série B, jogos do Campeonato Argentino, tem a Noruega, tem a Suécia, então eu vou tentar passar pelos principais jogos aqui com vocês. Eu não tenho feito muitos jogos da Suécia nem da Noruega e tenho tentado acompanhar um pouco mais o Campeonato Argentino, mas o meu grande foco aqui vai ser analisar junto com vocês os jogos do Campeonato Brasileiro. Se você puder me ajudar complementando informações, a gente está passando por uma rodada agora muito complicada por conta das Copas Sul-Americanas, também tem a Copa do Brasil, o Jogo da Volta, então muitas equipes estão entrando um pouco mais mistas, pode acontecer isso nesse sábado, estou gravando vídeo um pouquinho antes dos jogos no sábado, então toma cuidado com essas questões de escalações. Se você não conhece o canal e está chegando agora, vai ser muito prazeroso ter você aqui para as próximas edições do Bom Dia Mercado e também para todos os conteúdos técnicos aqui do canal, inclusive se você quiser aprender um pouco mais sobre trade, fica aqui o convite para você acessar o meu curso que está aqui na descrição. E não esquece de participar do sorteio, domingo o sorteio é dobrado, além de uma banca de R$30 na Betfair, o sorteio também é uma banca de R$25 direto na sua conta. Está tudo explicado no primeiro comentário fixado, todo mundo me pergunta onde é que você tira os dados, o que você faz, as análises, isso aqui é feito na mão, eu tiro de vários sites, inclusive sites pagos para poder ter acesso a mais informações, um pouco mais qualitativas, e eu compilo isso no PDF chamado PDF de apoio que eu distribuo para os membros do canal. Os membros do canal, eles têm acesso a todos esses campeonatos que vão ter, por exemplo, nesse domingo, Série A, Série B, Argentina, Noruega e aí vai até a Bielorrússia. Mas eu sempre mostro aqui na tela a maioria dos dados para vocês, eu não tenho problema nenhum, eu não montei o PDF para ficar deixando exclusivo só para quem paga, quem ajuda o canal obviamente tem acesso a mais conteúdos. Mas tudo aqui é compilado e feito na mão, pensando obviamente em ser uma boa base, um bom fundamento para a gente conseguir tirar as melhores informações para trabalhar. Mas lembrando, eu trabalho ao vivo. Então tudo isso nos números, todas essas cores aqui são muito bonitas, mas se na leitura isso não for confirmado, eu não vou fazer nada. Já aproveitando para te lembrar que esse é um conteúdo que é focado para te dar informação, para munir você de informações, para que você tome as melhores decisões. Eu trabalho no ao vivo, você pode trabalhar pré-live ou fazer algo mais recreativo, desde que eu consiga te ajudar, está tudo certo. Tá bom? Então eu conto com o like no vídeo também porque ajuda muito, Sério, ajuda bastante mesmo. Vamos começar? Então vamos embora. Já estou organizando minha tela aqui, vamos lá. Botafogo e Fluminense, clássico carioca, clássico disputado, mercado que não sabe o que fazer, está dando 2,55 a ódio do Botafogo, 2,87 a ódio do Fluminense. O Botafogo vem de uma vitória heróica contra o Internacional Fora de Casa, além disso vinha de uma vitória em casa contra o São Paulo por 1x0, espantou aquela crise que vinha vivendo. O Fluminense vem de um empate 0x0 com a América e de uma vitória em casa contra o Havaí. O Fluminense também teve aquela vitória, bela vitória contra o Cruzeiro no Maracanã, jogou muito bem. O Fluminense realmente vem passando boas impressões com o Diniz e a gente tem um clássico muito disputado. O Fluminense foi eliminado da Sul-Americana, não conseguiu ficar com a primeira colocação e mesmo tendo goleado, acho lá o Oriente Petroleiro, não conseguiu a vaga. Então os dois times estão focados aqui no Campeonato Brasileiro. Dá para dizer que o Fluminense pode até pensar em poupar alguma coisa para a Copa do Brasil, mas eu acho que vai jogar para cima. Vamos fazer uma análise um pouco mais qualitativa, mas de antemão eu já vou marcar aqui para vocês. Em jogo parelho, em clássico eu gosto muito de trabalhar o match odds, mas vamos ver se a gente tem alguma informação a mais. Botafogo dentro de casa, duas vitórias e o Fluminense fora duas vitórias, mas não dá para falar que o Fluminense está jogando fora esse jogo. Se for no Newton Santos, também é no Rio, então dá para falar que o Fluminense está jogando fora? Olha, dá, dá para falar que está jogando no campo que ele não está acostumado, mas não é fora, está jogando em casa, vamos dizer assim. Os números são bem modestos aqui das duas equipes, o Botafogo falha em marcar pouco nos jogos que é mandante, e o ambas marcam nos jogos do Botafogo, quando ele é mandante, é alto o número, já o Fluminense é um pouco mais baixo. Se a gente pegar os números do Fluminense fora de casa, a gente vai ver aqui os últimos jogos do Flu. Foi uma vitória contra o Fortaleza 1x0, uma derrota para o Juventude naquele campo alagado e depois um 0x0 com a América. Então não são jogos com muitos gols aqui, os jogos do Fluminense. Bom, o ataque do Botafogo é um pouco melhor em casa comparado com o Fluminense fora, mas a defesa do Botafogo também cede mais gols, tá bom? Botafogo cria mais chances de qualidade, gols esperados dentro da partida em relação ao Fluminense, e o Fluminense cede um pouco mais de oportunidade quando joga fora. Vamos aos primeiros tempos e segundos tempos para a gente ver se a gente consegue já elaborar algum cenário aqui. Não me parece nada interessante no primeiro tempo, o mercado não tende para nenhum lado em relação aos números. O Fluminense venceu 33% das primeiras etapas fora, o Botafogo apenas 17%, os dois times empataram metade dos primeiros tempos e o Fluminense perdeu um pouco menos. Em compensação, as duas equipes falharam em marcar em quase 70% das primeiras etapas e o Fluminense tem uma defesa muito melhor no primeiro tempo. Então, tem uma tendência de ser um primeiro tempo mais under, já deu para perceber, né? As duas equipes vencem pouco, empatam muito, perdem pouco, falham em marcar com muita constância e o Botafogo acaba sofrendo um pouco mais de gol. O Botafogo sofreu cinco gols no primeiro tempo, já o Fluminense sofreu apenas um, tá? Quando a gente vem para a segunda etapa, a gente tem um crescimento muito grande do Botafogo. O Botafogo passa a vencer muito mais, empata menos e perde menos, falha em marcar menos e deixa de sofrer gols um pouco mais. Ou seja, melhora ofensivamente, melhora defensivamente, melhora na questão de vitória, faz mais gols, enfim. O time cresce muito no segundo tempo, já o Fluminense cai. O Fluminense aumenta o número de empates, diminui o número de vitórias, mantém o número de derrotas, ou seja, é um time que geralmente protege ali o resultado, foi assim contra o Fortaleza quando ele saiu na frente, né? Não sofre gol igual o Botafogo em 67%, mas é um time que falha em marcar muito pouco. Então essa foi uma queda gritante aqui. O Fluminense que marcou três gols no primeiro tempo passa a marcar dois no segundo. Vamos dizer que a queda é mais para o lado do Fluminense, tá? O Botafogo realmente foi um crescimento interessante. Então, por ser um jogo parelho, com odds parelhas, o mercado não sabe o que fazer, o primeiro tempo tem uma tendência de ser muito truncado, com qualquer time podendo alcançar a superioridade em alguns momentos da partida. Pode ser sim uma trocação, não necessariamente com os gols, porque os dois times são bem under, tirando a defesa do Botafogo que tem tomado muito gol no primeiro tempo. E já na segunda parte aí você pode ter uma odd do Fluminense corrigindo um pouco mais, caso o Fluminense vá jogar um pouco mais recuado. Tudo depende da, como é que eu vou dizer, da análise um pouco mais qualitativa. O Fluminense quando jogou contra o Fortaleza fora, ele já estava vencendo por 1x0. Então ele passou todo o segundo tempo sem precisar contra-atacar, ele só defendeu. Isso obviamente faz com que os números no segundo tempo sejam ruins. O Fluminense passou todo o segundo tempo contra o América lá em Minas tentando marcar um gol. O América estava com um jogador a menos. Então o Fluminense também não sofreu gol, mas também não conseguiu marcar. Então óbvio que isso diminui também a qualidade do Fluminense em números. Mas se a gente parar para pensar, o Fluminense é um time muito bom, tem um time muito veloz. Então cuidado, a gente sabe que o Botafogo melhora muito no segundo tempo, mas os números aqui podem estar influenciados pelos últimos resultados do Fluminense. Por exemplo, como é que ele joga contra o Juventude fora e marca gol naquele campo alagado? Se era uma pressão absurda do Fortaleza, ele preferiu recuar e segurar a vantagem do que contra-atacar. Se o América estava com um jogador a mais, o objetivo a menos, o objetivo do Fluminense era marcar gol e acabou não tomando nenhum. Então óbvio, a gente acaba tendo números do Fluminense inferiores, mas para mim é um jogo muito parelho. Em relação a bolas paradas para a gente fechar, 5 gols de cabeça do Botafogo, 3 de escanteio, 3 gols de cabeça do Fluminense, 1 de escanteio, a defesa do Fluminense em relação a esses fundamentos é um pouquinho pior, mas nada de muito relevante a não ser a bola aérea do Botafogo. Então isso pode ser sim, num clássico, um diferencial. É um jogo para gols? Vamos ver. 50% dos jogos do Botafogo em casa são over 2,5. 17% do Fluminense fora são over 2,5. Mas teve aquele contexto que eu expliquei para vocês. Proteger a vantagem contra o Fortaleza, tentar marcar o gol contra o América, tendo o América no segundo tempo até contra-atacou, mas um jogador a menos. E contra o Juventude não dava para jogar naquele campo, estava um polo aquático. Então não dá para falar que o Fluminense não é capaz de marcar gol aqui, ou que não pode ser um jogo over. Vamos saber analisar também o que está passando em campo. Beleza, pessoal? Esse é um jogo difícil, hein? Vamos lá. Havaí e Palmeiras. Vamos pegar o áudio direito aqui. 5,75 ódio do Havaí, 1,61 ódio do Palmeiras. Bom, vocês já sabem o que eu estou pensando. Palmeiras é líder isolado da competição. Como mandante, o Havaí tem 4 vitórias em 6 jogos, um desempenho muito bom. E como visitante, o Palmeiras não perdeu ainda, está invicto. Os últimos jogos do Havaí foram uma vitória em casa contra o Fortaleza, se eu não me engano 3x2. E o último jogo do Palmeiras no Brasileirão foi uma virada no Morumbi para cima do São Paulo, onde ele perdeu pela primeira vez no primeiro tempo, mas conseguiu a virada nos últimos minutos com a bola aérea. E a bola aérea do Palmeiras é excepcional, já vou mostrar para vocês. Então, na minha opinião, é um jogo com uma tendência boa para trabalhar a lei e o Havaí, mas vamos ver. Vamos lá. O Havaí em casa tem números excelentes, o Palmeiras também. Números de ambas marcam do Havaí em casa é excelente para quem gosta de trabalhar. O Havaí não falhou em marcar em nenhum jogo. Mas o Palmeiras é um time que tem uma defesa excelente. Toma pouco gol, tomou apenas dois gols fora de casa. Foi um para o Goiás e um para o São Paulo. Inclusive, ele perdeu o primeiro tempo para o São Paulo. Então, toma cuidado. Apesar de ser um jogo com uma tendência para o Havaí marcar também, a defesa do Palmeiras é muito boa. O que pode preocupar aqui? Situação de Libertadores, o Palmeiras pode estar focado no jogo da Liberta, o jogo da volta contra o São Paulo da Copa do Brasil. Então, se o Palmeiras resolver alterar um pouco o seu elenco, mesmo tendo um elenco muito bom, um dos melhores do Brasil, pode ser que a gente tenha uma queda aqui na parte da defesa. O primeiro tempo do Palmeiras não costuma ser bom. Não se enganem. O Palmeiras perdeu, inclusive, o último primeiro tempo para o time do São Paulo. Não é um primeiro tempo que ele costuma vencer bastante. Então, apesar de a gente ter uma tendência de trabalhar um pouco o leio-havaí, primeiro verifica no live. Não vai só pela camisa do Palmeiras. Porque o primeiro tempo do Palmeiras não costuma ser bom. Inclusive, são mais ou menos os mesmos números. Metade dos primeiros tempos, o Palmeiras e o Havaí empatam. Então, 33% deles, o Palmeiras e o Havaí vencem e 17% eles perdem. O Palmeiras falha em marcar mais no primeiro tempo do que o Havaí, mas tem uma defesa mais sólida. No segundo tempo, a gente tem o Palmeiras crescendo demais a conta e o Havaí reduzindo um pouquinho. Mas não é tanto. Olha só. O Palmeiras passa de 33% de vitória para 67%. Empata menos e não perdeu nenhuma segunda etapa ainda fora de casa. Já o Havaí melhora um pouquinho na parte de empate, ou seja, ele deixa de empatar tanto, mas ele acaba sofrendo um pouco mais de gol comparado ao primeiro tempo. Então, me parece o segundo tempo com uma tendência para over. Principalmente porque o Havaí se joga bastante. Em bolas aéreas, não preciso nem falar. Olha isso daqui. O Palmeiras tem o maior número de gols de escanteio da competição, um dos maiores números de gols de cabeça da competição e o Havaí já tomou cinco gols de escanteio de falta para a área. Então, a bola aérea do Palmeiras pode decidir esse jogo sim, senhor. Dá para trabalhar em lei, Havaí? Dá desde que a leitura confirme para mim que o Palmeiras está jogando bem no primeiro tempo, coisa que não vem acontecendo. No segundo tempo, abre uma possibilidade de trabalhar gols, desde que o Palmeiras queira isso. Porque se a gente tiver o Palmeiras na frente, o Palmeiras pode ter duas atitudes. Proteger o placar, apesar de ser o líder da competição, ele tem outras competições para disputar, ou contra-atacar. E aí sim pode ser um jogo de trocação. Se o jogo estiver empatado no segundo tempo, e o Havaí mostrar sinal de fraqueza, ou mostrar uma desorganização, também pode ser uma situação interessante para gols. Mas vamos ficar de olho. Palmeiras, para mim, tem um primeiro tempo pior, mas um segundo tempo muito melhor. Os últimos jogos do Palmeiras, como eu falei para vocês, venceu o Santos por 1x0, 3x0 Juventude, 2x0 Curitiba, 2x1 São Paulo. Tá bom? Então, vamos lá. São Paulo e Juventude. Aqui um dos times que tem o melhor primeiro tempo da competição é o time do São Paulo, por isso que eu acho que a gente pode encontrar oportunidade para trabalhar no Back São Paulo, ou no Leia Juventude. Vou mostrar para vocês por quê. Olha só, São Paulo tem 4 vitórias em 6 jogos, 83% das vezes ele saiu na frente do placar, e ele acaba sofrendo bastante gol, mas ele não falha em marcar. São jogos com muita tendência de ambas marcas, então se você busca esse tipo de situação é interessante. O time do Juventude, ele sai na frente com frequência fora de casa, tem que tomar cuidado com isso, mas é um time que vence muito pouco. Então, mesmo que saia na frente, tem uma tendência de tomar a virada, ou de tomar pelo menos um empate. Tá bom? Jogos sem sofrer gols do Juventude fora? Zero. É um time que cede oportunidade. Média de 2 gols por jogo no ataque do São Paulo, e 2 gols por jogo sofrido na defesa do Juventude. Isso é um belo match para gols. O São Paulo cria muito mais, e cede muito menos oportunidade do que o ataque e a defesa do Juventude. Olha isso. Primeiro tempo do São Paulo, o time venceu quase 70% deles, empatou apenas 17, perdeu apenas 17, no caso 1, e falhou em marcar em apenas 17. Então, foi um primeiro tempo, geralmente é um primeiro tempo muito bom do São Paulo, mesmo sendo metade deles o São Paulo toma um gol, mesmo assim é um primeiro tempo muito bom. Já o time do Juventude, tem dificuldade em marcar no primeiro tempo, e metade deles o time sofre pelo menos um gol. O São Paulo mantém uma boa produtividade no segundo tempo, o Juventude continua tendo números ruins, só que o Juventude passa a tomar mais gols no segundo tempo. Isso pode ser causado por já estar perdendo no primeiro tempo e acabar indo desorganizado para cima, pode ser causado pelo desespero de querer marcar um gol. Tudo isso pode levar o Juventude a se desorganizar um pouco mais e acabar tomando mais gols. O São Paulo, que falhou em marcar em apenas 17% no primeiro tempo, agora falha em marcar em 50%. Ou seja, o Juventude puxa esse jogo mais para gols, o São Paulo depende muito do cenário. Se já estiver vencendo, pode ser sim uma situação de mais gols aqui. Eu venho para esse jogo para buscar, no primeiro tempo, uma possibilidade de back São Paulo ou de ler Juventude. Mas toma cuidado, isso daqui me chamou a atenção. O fato do Juventude sair na frente em quase 70% das vezes. Isso vai ter que reforçar um pouco mais a minha leitura. Toma um pouco de cuidado. Bolas aéreas. Juventude tem um excelente desempenho de cabeça, o São Paulo também. E a defesa do Juventude é um pouco pior, mas a do São Paulo não fica atrás. O São Paulo também tomou 4 gols de bola parada, 2 do Palmeiras. Então toma cuidado. Eu acho que esse jogo também pode ser pautado aqui para bolas paradas. Eu vou ficar de olho num lei ao Juventude ou num back São Paulo aqui. Em relação a gols, me parece um jogo com uma tendência para over. O Juventude poucas vezes falha em sofrer e também costuma marcar os seus golzinhos. Metade dos jogos do Juventude fora foram over 2,5. E 83% dos jogos do São Paulo em casa foram over 2,5. Tem uma tendência boa para pelo menos 3 gols aqui. Vamos ver se o São Paulo vai poupar alguém ou não. Afinal de contas, o São Paulo joga contra o time da Universidade Católica no dia 30 do 6. Está aqui. Então toma um pouquinho de cuidado porque podemos ter aqui algum tipo de time misto, algo assim. É bom tomar um pouco de cuidado. Vamos lá. Ceará e Atlético Goianiense. Ceará também tem jogo na Sul-Americana. Não é? Ceará pega o The Strongest no dia 29. Nossa, tão cedo. O The Strongest é muito chato. A altitude aqui é muito, muito alta. Mas pega o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense também pega o Olímpia aqui pela Sul-Americana. Então os dois times podem poupar. Mas o que mais prejudica o Ceará aqui é a questão do Mendoza. Deixa eu ver. Ceará, Mendoza. Mendoza já desfalcou o Ceará no Clássico Rei, na Copa do Brasil. Eu queria saber se o Mendoza volta para esse próximo jogo. Atlético Goianiense. Mendoza segue tratando lesão e desfalca o Ceará contra o Atlético Goianiense. Bom, realmente isso aqui é um problema porque o maior artilheiro do Ceará é o Mendoza com sete gols. Está aqui. John, Steven, Mendoza e Valencia. Então isso é um grande problema. Mas vamos lá. O Ceará dentro de casa. É sério esse bilhete? É sério. O Ceará não venceu nenhuma partida em casa. Isso é um absurdo. Até porque é um dos melhores visitantes da competição. Foi o primeiro a marcar em apenas 20% das vezes. Ficou sem sofrer gol em apenas 20% dos jogos. E falhou em marcar em 40%. Os números do Ceará são realmente horríveis. Será que com o desfalco do Mendoza o Ceará pode ter essa ós de dois? Tendo feito um jogo contra o Fortaleza. Tão mal, na minha opinião. E o Goianiense? O Goianiense no último jogo? Fora de casa foi um 4x2 para o Palmeiras. E vem de um 0x0 com o Goiás na Copa do Brasil. E venceu a juventude no Campeonato Brasileiro de virada. Olha, a defesa realmente do Goianiense é pior. O ataque do Goianiense é um pouquinho melhor. O time do Goianiense cede bastante chance por jogo. Fora de casa. O time do Ceará já cria mais. O primeiro tempo do Ceará é ligeiramente melhor. Só que o time vence menos. O time do Goianiense sofreu 9 gols no primeiro tempo. Mas é um jogo muito parelho. Dá para ver aqui que por mais que eu tenha mais cores verdes para o lado do Ceará, o número de vitórias é muito baixo. Já no segundo tempo, segue ruim. Inclusive, o número de gols marcados pelo Ceará piora ao dobro. O time que marcou 40% dos primeiros tempos sem marcar, agora ficou 80%. Então realmente me parece um jogo exclusivamente para match odds. O que a gente pode tirar de bom aqui talvez seja a ruindade nas defesas em bolas paradas. O Goianiense sofreu 6 gols de cabeça. O time do Ceará sofreu 4. Talvez isso aqui a gente possa tirar. E os gols de contra-ataque do Ceará. Só que quem faz os gols geralmente de contra-ataque do Ceará é o Mendoza. Então falar que o time do Ceará é bom de contra-ataque sem o Mendoza pode ser um pouco complicado. Então eu tomaria cuidado para gols nesse jogo. Os dois times podem estar focando na competição sul-americana. O Ceará já está com o seu maior desfalque, o Mendoza. O Ceará não venceu nenhuma em casa. Por mais que o Atlético-Guaniense não seja um time tão bom em casa assim, com apenas uma vitória. Estou achando essa ordem do Ceará baixa. Então cuidado. Pode ser um jogo para o leia para a equipe em campo, para bolas paradas. Mas para mim não tem favoritismo nenhum. Para fechar, Goiás e o Cuiabá. O Goiás joga só a Copa do Brasil. Os próximos jogos do Goiás, acho que é só a Copa do Brasil. E depois, e o Cuiabá? O Cuiabá também foi eliminado da sul-americana. Então é isso, é só o Campeonato Brasileiro mesmo. Vamos lá. Goiás dentro de casa, uma vitória em seis jogos. Cuiabá fora de casa, duas vitórias em seis jogos. Os últimos jogos do Goiás, derrota para o Inter em casa e derrota para o Corinthians fora. O Cuiabá vem de uma derrota para o Flamengo no Maracanã sem marcar gols. E um empate zero a zero com o Ceará. Vamos para as análises um pouco mais aprofundadas aqui. Goiás com apenas uma vitória. Como eu já falei, ambas marcam no jogo do Goiás em casa. Realmente, o Goiás cede muita oportunidade. 83%. O time do Cuiabá, ele raramente falha em marcar. Olha só, em apenas um jogo. Se eu não me engano, foi contra o jogo contra o Flamengo. Em apenas um jogo, ele ficou sem marcar. Então, esse ambas marcam pode ser interessante. A gente pode observar isso daí. São dois times com ataques muito ruins. A defesa do Cuiabá um pouco pior fora de casa. As chances criadas das duas equipes são muito ruins. As cedidas também são fracas. Ou seja, o time cede bastante chance. Primeiro tempo, os dois times são horrorosos. Nada de muito interessante aqui. Acho que o que dá para puxar de informação. O Goiás tem mais dificuldade em marcar no primeiro tempo. E o Cuiabá tanto marca quanto sofre na primeira etapa. Já o segundo tempo do Goiás é excelente. Em relação ao primeiro, óbvio. E o time do Cuiabá cai demais. Então, podemos ter sim aqui o Goiás tentando resolver o jogo no primeiro tempo. Ou, se estiver perdendo, tentando buscar pelo menos uma recuperação. Mas é um jogo difícil para cravar gols também. Está complicado, apesar do Goiás sofrer bastante em casa. Bolas aéreas. Nada de muito relevante. As duas equipes sofreram aqui, em média, dois, três gols apenas. Gols de contra-ataque Goiás tem dois. Mas aí, provavelmente, é um time que marca mais de contra-ataque quando está na frente do placar. Óbvio. E jogo para gols aqui, ó. 83% dos jogos do Goiás em casa houveram 1,5. 67% dos jogos do Cuiabá houveram 1,5. Eu, se eu fosse trabalhar algo assim, a Panther, alguma coisa assim. Eu acho que é um jogo com uma tendência mais para dois gols do que para três. Tá? E apesar do que, pelo menos, esses dois times não estão focados em competições sul-americanas. Jogo difícil para leitura, para o ao vivo. E nada mais dá para tirar daqui. Tá? Série B do Brasil. Tom Bense e Náutico. Tom Bense, Código 2. Como mandante, três vitórias. Nenhuma derrota. Invicto. O Náutico. Duas vitórias e três derrotas. Por que a soja do Tom Bense é tão baixa? Se o Náutico não é um mau visitante. Nos últimos jogos, a Tom Bense. Venceu o CSA e venceu o Novo Horizontino. Tá? Cinco jogos sem derrota. Última derrota apenas para o Brusque. Já o Náutico. Uma vitória nos últimos cinco jogos. Uma derrota para o Vasco em casa por 3x2. Uma derrota para o Sampaio. Correu. Olha, perdeu para o Sampaio. O Sampaio não vem bem. E um empate contra o Sport em casa. Fora de casa, o Náutico venceu o Brusque e venceu o CRB. Perdeu para o Vila Nova. Perdeu para o Sampaio. E empatou com o Ituano. Já o Tom Bense em casa. Como eu falei, Invicto. Venceu três e empatou dois. E somente em um jogo a Torbace não sofreu gol. Vamos para uma análise um pouco mais aprofundada. Porque está difícil. Olha só. Os números indicam realmente uma superioridade da Tom Bense. O time falhou em marcar em nenhum jogo dentro de casa. Ambas marcam em casa. É muito bom. Desde que o Náutico coopere para esse tipo de informação. E foi... Isso aqui é interessante. A Tom Bense foi o primeiro a marcar em 71% dos jogos que fez em casa. O Náutico não marcou primeiro em nenhuma situação. Podemos ter um lei Náutico aqui. Desde que a leitura encaixe. Mas. Vamos às análises separadas. Olha o primeiro tempo do Tom Bense. Que horrível. O time só venceu um primeiro tempo. Quando jogou em casa. Empatou 86. Não perdeu nenhum. Ou seja. É muito provável que a gente tenha um empate aqui. No primeiro tempo. Com poucos gols. Mas se a gente for puxar. Qual defesa é pior? A do Náutico. O Náutico sofreu sete gols no primeiro tempo. E não marcou nenhum. Ou seja. O time perde quase 70% das primeiras etapas. Então se tiver que sair um vencedor aqui no primeiro tempo. Não é certeza. Mas os números indicam que é a Tom Bense. Porque o Náutico tem uma dificuldade muito grande no primeiro tempo. Já no segundo tempo. A gente tem uma melhora da Tom Bense. O time passa a vencer um pouco mais. Empata menos. Passa a marcar mais gols. Isso é bom. Mas a gente também tem um crescimento do Náutico por parte da derrota. O time que perdeu 67% no primeiro tempo. Passa a não perder nenhuma segunda etapa. Então a gente pode ter um segundo tempo mais movimentado. Com mais tendência para gols. Apesar de que na Série B é mais complicado. Mas se você está buscando algo em ambas marcas aqui. Talvez o segundo tempo seja o caminho. O Náutico sai de zero gols no primeiro tempo. Para quatro no segundo. E passa a sofrer de sete no primeiro para um só no segundo. Então realmente é um jogo difícil. Não tem nada de bom aqui nas bolas aéreas para puxar. Toma cuidado. Também é um jogo com cenário talvez para no máximo dois gols. Se for fazer algo. Match Odds é o caminho mais indicado. Se você tem método para isso. Tá bom? Olha, já estamos com 26 minutos de vídeo. Daqui a pouco eu tenho que ir na missa. Aqui na nossa região. Tem um bairrozinho pequenininho que tem uma missa ali que começa às 5 horas. E eu preciso ir. Mas vamos tentar passar rapidinho aqui. Nos campeonatos que vocês gostam. Olha só. Vou passar rápido aqui no nosso PDF de apoio. Que aí fica mais fácil. Jogo do San Lorenzo com o Tigre. Nenhuma vitória no jogo do San Lorenzo. Não estou fazendo esse campeonato. Só quero analisar aqui com vocês. Então se você vem para trabalhar algo a favor do San Lorenzo. Não me parece ser algo muito bom. Mas um leio ao San Lorenzo pode encaixar. Primeiro tempo. O San Lorenzo é bem pior. E no segundo tempo o time melhora muito. Então toma um pouco de cuidado nisso. Já o time do Tigre. Faz um primeiro tempo relativamente ruim também. Dá para dizer que é um pouquinho melhor do que o San Lorenzo. O segundo tempo também é bem fraco. Jogo difícil. Jogo difícil. Não é porque o San Lorenzo não venceu nenhuma em casa. Que ele já entrou derrotado. Cuidado. Cuidado. Platense e Sarmiento. E joguinho também. Olha isso. Quanto é que está a odd aqui? 2,15 para um lado. 3,60 para o outro. Difícil também. Uma memória considerável aqui do Platense. Uma melhora. No segundo tempo. Gol de bola parada aqui. Defesa bem ruim. Do time do Sarmiento Juninho. E geralmente o time quando tem uma defesa ruim. De bola parada. Ele tem um ataque bom. Vai entender. Impressionante. Olha que às vezes é os mesmos zagueiros que pulam no mesmo lance. Mas enfim. Próximo jogo. Racing contra o Aldo Ziv. O Racing é excelente em casa. Dá para tentar buscar aqui um lay ao Aldo Ziv. Saúde está... Ah, mas está muito baixa. Pode ser o Back Racing, né? Olha só. O primeiro tempo do Racing é excelente. Perdeu apenas um dos primeiros tempos que disputou. Marcou seis gols. Sofreu apenas um. O time do Aldo Ziv venceu apenas 30% dos primeiros tempos. Pode ser um jogo bom aqui para ficar de olho em uma vitória do Racing. Inclusive as bolas aéreas do Racing são bem melhores do que a defesa fraca do Aldo Ziv. Isso aqui a gente tem uma situação mais clara. Argentino Juniors e Arsenal de Sarandio. O Argentino Juniors também é muito bom em casa. O Arsenal fora é horroroso. O primeiro tempo do Argentinos não faz jus ao time. Mas o segundo tempo é uma situação bem melhor. Mais uma situação onde o ataque na bola aérea é bom e a defesa ruim. Os mesmos zagueiros pulando também. Enfim. Mas tem uma tendência na soma dos dois tempos. Tem uma tendência do Argentino Juniors aqui ser melhor. A odd do Argentino Juniors está 1,75. Vamos falar sobre... Deixa eu ver o que vem agora. Acho que é Elite Zéria, né? Noruega. Isso mesmo. Eu estou sem bandeira aqui. Eu tenho que atualizar isso aqui. Do Hamkan. Quanto é que está essa odd? 2,60. O time do Sarpsborg. Eu tenho dificuldade de falar o nome dos times, tá? Tem um excelente número fora de casa. O campeonato começou agora. Ó, primeiro tempo muito bom. Tomou apenas um gol. Só que a melhora do Hamkan no segundo tempo é absurda, hein? Jogo com uma tendência para gols aqui, na minha opinião. Mas eu vou... Ó, as bolas aéreas do Hamkan, ó. Mas, pô, é muito, muito longe para mim. Eu não tenho trabalhado esses jogos. Aqui o Molde já fica mais interessante. Já é um time que eu conheço um pouco mais. Só que a odd do Molde é um 18, né? Um jogo com uma tendência de back molde. Olha isso aqui no primeiro tempo, ó. O Molde só perdeu um primeiro tempo. Não sofreu gol em quase 70% deles. E marcou oito gols. Ou seja, falhou em marcar muito pouco. Já o time do Gervin não venceu nenhum primeiro tempo. E não marcou nenhum gol. Dá para ficar de olho nesse back molde aqui. Se você tem cotação e método para odds baixas, tá bom? As bolas aéreas do Molde também são muito boas. Mas, o Lilistrom, que é o líder do campeonato norueguês, nesse momento com 27 pontos, tem apenas duas vitórias fora de casa. Faz um primeiro tempo bom. Só que esse outro time aqui, que é o Stromsgårdset. Stromsgårdset. É um nome bonito, hein? Também tem um excelente primeiro tempo. Só que o time cai muito na segunda etapa. Então, na soma dos viadutos, eu acho que o líder aqui pode acabar conseguindo uma vitória fora de casa, hein? Excelente a bola aérea também do líder. Mas, eu não tenho como dar muita informação para vocês, porque eu não faço muito esses jogos. Mas, olha só. Número para gols. 100% dos jogos em casa do Stromsgårdset. Over 2,5. 80% dos jogos do Lilistrom. Over 2,5. A odd deve estar esmagadaça, né? Mas, o que mais que nós temos aqui? O Bodoglin. Está aqui, ó. Bodoglin com apenas uma vitória em casa. O time que fez história aí na Conference League, batendo na Roma e batendo com gosto. Tem uma excelente média de gols, como é esperado. Mas, não vem fazendo, como dá para ver aqui, bons jogos em casa. O primeiro tempo me parece ligeiramente melhor ao adversário. O segundo tempo é muito melhor. Então, o crescimento do Bodoglin muito grande aqui no segundo tempo. Vamos falar de Suécia rapidinho? Vamos pegar o jogo do vice-líder aqui, o Aiká. Cadê? Aqui, ó. O Aiká também tem duas vitórias fora de casa apenas. Mas, o time do Dejas For... É assim que fala? Degger For... Degger For... É horroroso em casa, hein? Nossa, mas olha o desempenho do Aiká em casa, fora de casa no primeiro tempo. Os dois times muito maus. Meu Deus. Se for buscar algo aqui a favor do Aiká com essa loja de 1,60, procura o segundo tempo. O Aiká parece que cresce demais na segunda etapa. De dois gols marcados, ele vai para sete. Sofre uns golzinhos também, mas é um time que melhora muito no segundo tempo. Hamar B, que hoje ocupa a terceira colocação. Vai pegar o Hacking, que é o líder do campeonato. Jogo parelho aqui, né? Com as odds. 1,95 para o Hamar B. Primeiro tempo do Hamar B é bem melhor do que o time do adversário. Segundo tempo é bem parelho. Uma tendência também de ser bem mais truncado. Pode até ser um jogo para gols. Quem mais que nós temos aqui? O Norcoping. O Norcoping já não vem bem na competição, né? Nono colocado apenas. Acho que o único destaque desse jogo aqui é para o Mandante. No segundo tempo. No segundo tempo aqui, quase que de Almanac. Pode ser interessante. E o Jurgarden. Eu já fiz jogos desse time aqui. Faz muito tempo. Aí eu estou indo muito para o submundo, né, pessoal? Deixa quieto. Se você quer ter acesso a esse PDF completo, se analisa aí. O link está aí embaixo. Senão vamos ficar aqui mais 20 minutos. Mas o que deu para ver? Deu para ver no Campeonato Argentino uma possibilidade de trabalhar alguma coisa a favor do Racing. Vou até marcar aqui o back favorito. Se você tem método para o time do Molde aqui na Noruega, também um back favorito. Pode ser interessante. O Lilian Strom parece ser um jogo bom para gols, porque o adversário é muito bom, né? O time do Aiká aqui na Suécia cresce muito no segundo tempo, né? Também dá para ficar de olho nisso. Se o time estiver empatando no primeiro tempo, se você tiver método para isso, pode ser interessante. Esse jogo do Hammarby com o Hacking, apesar de ser um jogo com uma odd favorita para o Hammarby, me parece ser um jogo mais parelho, com uma tendência também de ser um jogo para gols. Eu acho isso. O que a gente tem aqui na nossa estratégia, que ficou marcado? Lê a pior equipe em campo nos jogos, na maioria dos jogos brasileiros, com uma possibilidade de gols... Ah, eu estou falando aqui no dia 25, 26. Possibilidade de back molde, possibilidade de back racing. Lê a pior equipe nos jogos do Brasil, com uma possibilidade de gols no jogo do Palmeiras com o Havaí, e nesses dois jogos aqui da Suécia na Noruega. Bolas paradas. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó. Se vai aparecer, não vai. O monitor está muito grande. Mas eu dito para vocês. Botafogo, Fluminense, Havaí, Palmeiras, São Paulo, Juventude, Ceará e Goianiense. Esses são as bolas paradas que eu vou ficar de olho. Tá bom? Meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês de alguma maneira. Desculpem mais um vídeo grande, mas é assim, né? Planejamento é isso. Ou você planeja, ou você inventa, ou você finge que planejou e deu só uma olhadinha. Tá bom? Mas lembre-se, isso aqui são só dados. É muito bonito no papel. A gente colore aqui, fica bem bonitinho. Mas se não tiver leitura no live, não farei nada. Isso aqui é só um embasamento. Tá bom? Cuidado com essa semana de campeonatos sul-americanos, libertadores e sul-americana por conta das escalações. Certo? É sempre um prazer. Não inventa moda, faz o simples. E vamos devagarzinho. Tá bom? Um abraço, pessoal.